Persianas Coimbra, olha, lançamento polivinil, dá uma olhada, olha, não amassa, não quebra, é muito bacana esse produto, não é mesmo? Conta crianças esse. A prova de crianças e eu vou te dar um preço de persiana horizontal. A partir de três parcelas, 18 reais o metro quadrado colocado com um ano de garantia. Muito legal, aqui é a Rua Tabor 593, o telefone é o 272? 2000. Persianas Coimbra.